Olá, meu nome é Wallace, sou candidato a prefeito. Junto com o meu vice-prefeito, o Vitor, iremos construir a Bolsa Youtuber, reformar escolas de hospitais públicos, lutaremos pela saúde e democracia, abrimos vaga de emprego. Meu voto, meu número é 31. Um voto muda tudo. Então, a gente vai abrir vaga de emprego em lojas com o nome Fênix. E todas as lojas vão ter que estar com a porta aberta para quem quiser trabalhar lá. A gente vai abrir escolas com o nome Vitória Regia. A gente vai ajudar todos os moderadores de rua. E a gente vai abrir o Bolsa Youtuber, que serve para Youtuber com menos de 100 inscritos. De 100 inscritos para baixo, para ganhar dinheiro e conseguir reformar seu canalzinho. E também a gente vai abrir um Bolsa Alemanha. Para que serve a Bolsa Alemanha do Brasil? A Bolsa Alemanha do Brasil serve para todos os jogos de Brasil e Alemanha. Quem ganhar é a Alemanha, mas tem que ser de 7x1. Não pode ser de menos e nem de mais. Tem que ser 7x1 cravado. Então, o partido é PNM. Palmeiras não tem Mundial. E também vamos agitar o futebol, como agitamos o futebol. O Vasco não pode se rebaixar, não pode subir para a Série A, só tem que estar na Série B. E nem o Palmeiras pode ganhar nenhum Mundial. Então, também a gente vai construir casas para moradores de ruas e vamos ajudar o povo do Brasil. Então, esse aí é o consciente. Vote certo. Um voto é tudo. Foi isso. O nome é José Vitor. A gente está falando de quem mesmo? O Vasco Prefeito. Ah, o Vasco Prefeito. Eu sou o vice-prefeito dele e prometo lutar boxe. Não! Ah, lutar pela saúde, educação e prometo também derrubar todas as escolas. Não! Não? Não! É, prometo reformar as escolas. Isso! E também prometo botar um estádio de futebol em cada rua. Não! Isso não! Não? Não! Então, eu vou botar... Parece que ele não deu o roteiro. É... Uma nota que é o negócio que o povo faz de cima que fica com aquela chiquinha branca. Então? A faixa de pedrestre. Sim, eu vou botar a faixa de pedrestre. E o semáforo. E o semáforo. O semáforo. É... E eu vou botar uma vendinha em cada rua. Não! Uma vendinha. Não! Não! E também... É... E... E também... Prometo usar pela saúde. Prometo reformar... O hospital. O que é que você vai ver aqui? Você não tem que ver. Fala logo o número do Wallace. É, mas peraí. Não, não. A gente pode pular. A gente pode pular essa parte. Eu não tô conseguindo... Não! A gente fala o número do Wallace. O número do Wallace... 9987... Não! Não! O que é o telefone? Não! O número de quê? O número do... Da prefeitura! O número da prefeitura? Sim. Ah, o CEP é... Não, não. O número para as pessoas votarem no Wallace. Sim, preciso de... Um milhão de pessoas para votarem no Wallace. Não! O número! O número é 31. Fala logo! O número é 31. E vote mesmo. Até que confirmar. O voto muda tudo.